E aí galera, tudo bem com vocês? Aerowolf aqui trazendo mais um vídeo de Call of Duty Warzone. Bom, eu ia falar Modern Warfare Warzone, mas eu quero deixar mais claro. Enfim, o episódio de hoje se chama Casa da Mãe Joana. O motivo? Bom, literalmente por mais de 10 minutos a gente vai ficar parado dentro de uma casa. Segurando aquela casa, literalmente. Então, espero que vocês gostem. Até sábado. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Zack, a sua missão é simples. Assegurar mais dinheiro que o inimigo. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Fui! E aí E aí E aí O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Ataque de dispersão aliada iminente. Ataque de dispersão aliada iminente. Eu dirijo! Vante aliado acima começando varredura. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Ceato principal marcada. Extração à espera. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Seguindo! Contato! Contato fracassado. Contato fracassado. Contato fracassado. Contato fracassado. Ataque de dispersão aliada iminente. Ataque aéreo de precisão aliada iminente. Ataque aéreo de prejuízo, o antinimigo assina. Contato! Ataque aéreo de prejuízo. Seguindo! Contato! Soldado inimigo ao caminho! Ataque aéreo de precisão aliado chegando, estejam avisados. Cuidado com a mina! Bante inimigo acima! Inimigo chegando na A.O. Ataque aéreo de precisão aliado chegando, estejam avisados. Fante inimigo acima! Postil chegando na área, olho no céu! Estão tirando em mim! Seguindo! Aéreo de precisão, pro chão! Estão fodido! Estão fodido! Estão fodidos! 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 Fonte inimigo acima. Granada lançada. Estão atirando em mim. Você vai ficar bem. Fonte inimigo acima. Fonte inimigo acima. Granada lançada. Pede o calibre aqui. Não atirem! Soltando munição. Contrato fracassado. O seu tempo acabou. Ninguém. Contrato! Música. Música. Faça conosco. Saíram! Ah, ah, ah. Ah! Ah, bom! Aplausos Seguindo! Esquecem isso! Contato! Soldado inimigo ao caminho! Contato! Fui atingido! Fui atingido! Cuidado onde você atira! Não se mexe! Estou de volta! Alguém passou por aqui! Soldado inimigo ao caminho! Filho! 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 Ih! Filho! Cala! Estão atirando em gente! Palme derrubado. Hostil chegando na área, olhe no céu! O que é isso? Hostil chegando na área, olhe no céu! Granada lançada! Pasha! Lançando! 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 Ali! Peguei movimentação! Soltando munição. Descubra! Peguei uma vez! Tchau, tchau. Tchau.